Anúncio de Canvas ou tela cheia do Facebook. Como é que você faz isso? Aonde você vai para fazer isso? Escreve o teu tipo de campanha. Eu tenho o objetivo de marketing. Aqui eu vou botar tráfego, por exemplo. E aí você vai prestar escritura, tá? Tráfego, oferta, público, etc. Tudinho. Aí vai vir mídia. Aqui, ó. Formato. Quando você chegar em formato, vai ter uma coisinha aqui interessante. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Já achei, ó. Adicione uma experiência instantânea. É só marcar essa caixinha aqui, ó. Tá vendo? Ele já abriu aqui mais algumas opções e tal. E eu posso até escolher um modelo. Deixa eu... Aqui, eu vou usar esse aqui, ó. Arquisição de cliente. Vou clicar em usar modelo e aí ele já puxa aqui algumas imagens. Eu não vou preencher porque isso aqui é só uma coisa didática. Pode mostrar rapidinho como é que você faz isso de uma forma fácil e rápida. Eu poderia colocar um vídeo, tá? Mas aqui eu vou deixar imagem. Posso trocar essa imagem que ele colocou. No caso, você vai trocar. Você vai usar a sua imagem, né? É... Destino, tá? Do... Do... Do clique, né? Chama de Destination URL. É... Texto. Aqui você bota o seu texto, tá? Aqui você bota... Opa! Perdão. Título ali, né? Aqui você bota um texto maior, tá? Cara, eu chamaria isso aqui de texto e aqui embaixo de... De... Descrição. Porque aqui é um texto maior, né? Essa é a verdade. É... Botão, tá? Você pode botar o rótulo do botão, tipo... É... Clique agora, quero conhecer, compre, alguma coisa assim. Tá bom? Você botaria isso aqui. Ah... Destino seria a URL, né? O destino, pra... Pra onde vai, quando fizer o clique. E aqui a questão do carrossel. Percebe que ele já botou, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro imagens. Por isso que chama de tela cheia, ó. Porque ele vai preencher tudinho ali, ó. E a pessoa, assim, a... A... A pessoa só vai fazer o... 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 O Slicing, né? Com o dedo. O... O... O Slicing é quando você passa o dedo, né? Isso é... Slice que chama. E aí, poderia até colocar mais imagens. Se não me engano, são dez. São dez imagens que você pode colocar no máximo aqui, tá bom? Vou até botar mais uma aqui, só para, sei lá, se é só uma quadrada, né? Vou botar essa aqui. Vai continuar. Ele vai carregar, só para você ver que cabe mais imagens aqui, tá bom? Ah, tá. Outra coisa interessante é o seguinte. Para cada imagem, você pode ter um destino, um link específico. Ou seja, isso aqui seria o link dessa imagem, a imagem 2 teria esse link, a imagem 3 teria esse link, a 4 esse link e a 5 esse link, tá bom? Só para você saber que pode ter um link para cada imagem que você puder. Aqui mais, aqui mais, aqui mais e acabou, tá? Acabou. Ah, tá. É só eu checar mais um pouquinho. Tem um tal de formulário de contato. Se eu habilitar isso aqui, cara, ele vai botar mais uns dez campos ali. Vamos lá. Olha o que vai acontecer. Ele vai habilitar mais um montão de campos que basicamente é o seguinte. Ele vai te permitir, deixa eu rodar aqui para baixo, que você capture o e-mail da pessoa, o e-mail e o nome. Só isso, tá? Ou seja, você vai preencher aqui um cabeçalho, os dados que você quer, né? Nome e-mail. Se eu marcar o telefone, ele pede também o telefone. Ou seja, dá para mesclar aqui, na verdade, junto com essas imagens do campus, um pedido de dados de lead embaixo. Nome, e-mail, telefone, esse tipo de coisa aí, tá bom? Então, por enquanto é isso. Resumindo esse vídeo, o que eu te mostrei foi um anúncio, né? Onde você vai para fazer um anúncio do tipo Canva, né? Que o Facebook chama isso de experiência em tela cheia. Enfim, é um nome difícil para falar que essa imagem vai ocupar toda a tela do celular. Basicamente é isso, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui. Esse foi mais um videozinho rápido sobre Facebook, tá? Um tipo específico de anúncio dentro do Facebook. Se quiser saber mais sobre o mundo do Facebook, veja no meu site, autobazenha.com.br. Tem bastante coisa aqui, tá bom? Inclusive, se você tiver dúvida, clica em contato, me manda um e-mail que eu tento te responder, fazer outro vídeo e tal. Nesse vídeo aqui, se não entendeu alguma coisa, comenta abaixo que eu vou tentar te responder, lógico, na medida do possível. Tá bom? Então, eu fio por aqui, então. Paz e luz e até o próximo vídeo.